A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 DJ sacode a pista que ela quer dançar DJ sacode a pista que ela quer mexer Tá envolvida, não quer mais parar Enlouquecida, ela quer descer Balança, sobe e desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz, amor, como é que faz? Balança, sobe e desce Teu corpo me enlouquece demais Me diz, amor, como é que... Desce, sobe, empina e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, a noite toda Rebola na pista, beija na boca Desce, sobe, empina e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, a noite toda Rebola na pista, beija na boca Desce, sobe, empina e rebola Vem, moleque, empina e rebola Desce, sobe, a noite toda Passa, passa a noite com elas Beija na boca Desce, sobe, empina e rebola Toda gostosa Desce, sobe, a noite toda Beija na boca Desce, sobe, empina e rebola